Acerca de licitação, julgue o item que se segue No concurso, modalidade licitatória de caráter intelectual O julgamento técnico é relativamente subjetivo, mas não arbitrário Pessoal, essa questão aqui está perguntando acerca do concurso por modalidade licitatória E realmente é de caráter intelectual, o julgamento é técnico Aí, o que que, pô, pegou muita gente, essa parte aqui Relativamente subjetivo, porque o critério sempre tem que ser objetivo Mas, aí ele botou relativamente subjetivo, mas não arbitrário Ele concluiu aqui, ele complementou, mas não é arbitrário Essa questão está correta E eu vou trazer aqui o porquê Olha só, artigo 22, parágrafo 4º O concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados Para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, beleza? Mediante a instituição de prêmios ou remuneração de vencedores Conforme critérios, estou lendo que nem um maluco aqui Critérios constantes de edital publicado em preço oficial Com antecedência mínima, os prazos, galera Estou trazendo aqui o prazo aqui para ler Eu sempre trago o texto de ler sempre que possível Por quê? Porque eu sei que a galera tem preguiça de ler Então, pelo menos aqui você lê Então, vamos lá Antecedência mínima de 45 dias Aqui, eu não me lembro de onde eu peguei esse parágrafo aqui Essa justificativa aqui Que eu não me recordo realmente Mas isso aqui não são palavras minhas Mas vamos lá Quanto ao critério de julgamento Esse deve ser o mais objetivo possível Mas por se tratar de um trabalho de natureza De natureza técnica, intelectual ou artística Fica difícil não contar com grau de subjetividade Ou seja, galera Eu nem precisava ter trago isso aqui Não sei o que eu trouxe, mas enfim No caso aqui Pelo fato de ser um julgamento de uma obra de arte Sei lá De uma obra técnica De um cunho artístico Tem um certo grau de subjetividade Porque um pode achar bonito Outro não Enfim Por isso que é de certa forma subjetivo Mas os critérios têm que ser objetivos Aí está dizendo aqui Mesmo que no mínimo Com o objetivo de garantir o princípio do julgamento objetivo E dar maior credibilidade ao processo A banca examinadora desconhece quem é o autor Então, ou seja Eles escondem isso para que fique algo mais justo De cada trabalho Apresentando Para isso São utilizados pseudônimos Pelos participantes da modalidade Nada mais do que justo Então A questão está correta Isso aqui só foi mesmo para Gerar um pouco de dúvida Mas perceba que no final Ainda que você fique sem dúvida Mas ele fala Não arbitrário Não arbitrário Então quer dizer que não seria algo Ilegal nesse caso Entendeu? Mesmo falando Técnico e relativamente subjetivo Eu tenho visto Já vi umas três questões Que o SESP Ele 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 Bota uma palavrinha Relativamente Ou coisa do tipo E tem certas questões Acho que foi uma digestão de pessoas Eu não lembro qual foi agora Tem certas questões Que não se tornam erradas Por causa disso não Tem galera Relativamente Somente Sempre Palavras assim O pessoal Já está errado Nem sempre Então analisa o cuidado Você abre o olho Com relação a isso Mas e aí pessoal Eu trouxe aqui mais Duas questões Que foram cobradas Esse ano Concorso É a modalidade de licitação Entre quaisquer interessados Para escolha de trabalho técnico Científico Ou artístico Mediante Instituição de prêmios Ou remuneração De vencedores Perceba que isso aqui É o artigo 22 Tranquilo Aí vamos lá EMAP Calma EMAP Isso aqui que eu não lhe falo Isso aqui que eu não EMAP Na modalidade Concurso A administração Poderá contratar Projeto Ou serviço técnico Especializado Independente De o autor Ceder Os direitos Patrimoniais E eles relativos Isso aqui está errado Porque o texto Não fala nada disso Muito pelo contrário Ele está falando aqui O autor O autor Independente do autor Ceder os direitos patrimoniais Você está participando Em um concurso Vai receber uma retribuição E você É tipo O fuleco da copa Aquela coisa horrível Entendeu E você não vai dar Os direitos Para a administração Que está pagando A você Que foi o vencedor Te deu um prêmio É um absurdo Isso aqui Entendeu Não precisava nem conhecer O texto aqui Da lei Mas perceba Que foi cobrada Aqui a questão Na modalidade de concurso Já Duas Três vezes Com a Polícia Federal Esse ano Então essa questão aqui Está correta Está correta Do CESP Aqui No concurso É uma modalidade citatória De caráter intelectual Enxugamento técnico Relativamente Subjetivo Mas não arbitrário Então é uma questão Correta Valeu